Dá-me a porta e sacude o muro Onde é que é hora? É o som que está E foi na cabeça E sacude o muro Parece que é uma loucura Morena, vem ao meu lado Quem vai ficar parado Quero ver esse futuro Parece que é uma loucura Morena, vem ao meu lado Quem vai ficar parado Oi, 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 oi Vai quebrar, futuro Vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja morna, não voilà Bem, vai dançar, futuro Oi, oi, oi Oi, oi